E aí Aí e tu? Hum? E aí tu? Contra os caras? Esses caras são bots ou são verdadeiros? Verdadeiro Ah, então beleza Que deliria Boa Ah, tem como tu me bater, velho? Sabia disso não Ah, foi mal Eita, esse cara Caraca Boa, matou o cara Matou você? Não Não Tu que matou eles Hã? Tu que matou eles Quem é você? Quem é você? Você é de cabelo azul ou branco? Azul Agora eu morri Ah tá Ah tá, desculpe ela Ah velho, ah velho Eita porra Boa Esses caras Esses caras Será que são o nosso mesmo? Oi? Ah velho Eu traí isso daí Bateu Nossa Matei o cara e morri Eu morri Até que me matou 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 Caraca Nossa Pera a frente aí Samuel Boa Levei um Ah velho Vou pegar esse neguinho Muito culzão Pega o neguinho Que tu pega a tua gêmea Ah velho Nossa Acabou Nossa É velho Nossa A edição é jogar assim né Hã? A edição é jogar assim É O cara 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 É Eu mudei Ih Caiu Eu caí velho Não tava ligado Não tava ligado Meu Deus Ah velho Tem um cara O cara O cara O cara É Vamos ver se ele Marja da parada Então né É Ah Pegou a mesma arma que eu Não velho Eu tacando bem perto Ah caí Ele não morre Nem mais Ah não Morro Agora sim Minha Boa Caraca velho Eu BALho mas quero agir Caraca Que bate Oxe Morre Caraca, já... quase que não jogava ele. Boa, aí. Finalmente. Cuidado, tá com pouca vida, hein. Ah, foi mal. Ah, boa. Tu ficou junto com o cara ali. Eu sou azulzinho, o cara é alguém melhor. Ah, morri. Caraca, que novo esse cara, hein. Teve nem graça. É, teve nem graça. Oh! Ah, peraí. Os caras desviados. Só dando um alixão em todo mundo. É. Já era, eu. Só que... Quer jogar no controle? Tô. Esperando o cara... Boa, boa, boa. Aê. Vai. Boa. Boa. Boa, mano. Ó, aí. Tu tacou ele dele lá pra parede e ela ainda escapa velho. Vou bat步ipa. Acabamos muito. Fascins de pistolas, né. Nossa, velho Como assim, mano? Ah, que caô, velho Calma Vou morrer Só com um pouquinho de vidro Morri A neve tem que chegar normal mesmo Se morreu A dupla assim é muito estranha